Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vou dar início à 15ª Sessão Extraordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada Regimental. Adélcio Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias Moraes, Geraldo Manso Vieira, Jorge de Souza Biscaia Júnior, presente, José Nézio Xavier Lemos, Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taqueixo Xizaco, dez vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Marli para ler uma passagem da Bíblia. Feliz do homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Antes, na lei do Senhor, põe o seu enlevo, e sobre ela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz, redunda em bem. Não assim com os ímpios, de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo, e os pecadores na assembleia dos justos. É que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Amém. Amém. Passamos ao horário do dia com a redação final ao projeto de lei 46-2020, que altera a lei 42-95, de 23 de agosto de 2013, que dá a denominação à Via Pública Darby Wilson Santos de Camargo e dá a denominação à rua projetada 1 e 2 do Jardim São Paulo. O projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura da redação final? Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 46-2020. Não vendo quem crie discutir, coloque votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei 50-2020 dispõe sobre o Fundo Municipal, sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, do FUNDURB e da Outros Previdências. O projeto e as emendas já foram lidas. O senhor dispensa a leitura? Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 50-2020. Em discussão o projeto. Não vendo quem crie discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto e a lei 48-2020, acrescenta artigo da lei municipal 39-39-26-26-2008, Código de Obras do Município, e cria parágrafos únicos, conforme o que se fica. Projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 7.626-2020. Projeto de lei nº 48-2020, de autoria do Poder Executivo. Acrescenta o artigo na lei municipal nº 3.939-26-06-2008, no Código de Obras do Município, e cria o parágrafo único, conforme especifica. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções a presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de 12 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Nézio Xavier Lemos, vice-presidente. Benedito Alves, dos Santos, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Processo nº 7.626-2020. Projeto de lei nº 48-2020, de autoria do Poder Executivo. Acrescenta o artigo na lei municipal nº 3.939-26-06-2008, no Código de Obras do Município, e cria o parágrafo único, conforme especifica. Aparecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções a presente projeto de lei. Sala das Comissões, 3 de 12 de 2020. Marlin Aparecida Godinho, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto 51 de 2020, da denominação da praça localizada na via da Raimundo Nonato Leite. Projeto já foi livre, senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 7.632 de 2020. Projeto de Lei nº 51 de 2020, de Autoria do Poder Executivo. Da denominação, a praça localizada na avenida Raimundo Nonato Leite. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de 12 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo os simbólicos que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei nº 17 de 2020, da denominação, a rua, do bairro Paulo Zemim, da Autoria do Vereador Somel de Oliveira Guimarães. Projeto de afolir, sobre a experiência da leitura. Peço ao senhor que está aqui, faça a chamada, que faça a leitura. Parecer. Estou apalhado. Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 7.636 de 2020. Projeto de Lei nº 17 de 2020, da Autoria do Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Da denominação, a rua, no bairro Paulo Zemim, Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de 12 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. Benedito Alves, dos Santos Lembros. Em discussão ao projeto. Não havendo quem quis discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, que por enquanto se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria dessa sessão extraordinária. Amanhã tem a inauguração online da Sabesp, que está lembrando aqui. E a nossa inauguração também, dia 18, às 10 horas da manhã. E a gente pede a máxima cautela, devido a essa pandemia. Mas gostaria do comparecimento de todos. Está fazendo convite individual para a próxima câmara, já está instalada os senhores vereadores, Alex, Mourinho, Nelson, Chuca, Caio, que está aqui, Zé Anésio. E a gente já, a partir de janeiro, já no novo prédio. Então, a gente pede encarecidamente, mas individualizado, cada um de vocês, para a gente não ter tumulto de pessoas lá. O nosso medo é que está todo mundo fazendo online. Inclusive, título de cidadão em Sorocaba está sendo entregue no gabinete do vereador, que é autor. O autor do projeto está entregando no gabinete dele, para ele, mais um homenageado. Então, nós também temos que tomar esse cuidado. A nossa responsabilidade também é grande. Não havendo mais matéria, eu quero declarar encerrada. Presidente, estamos agradecendo a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes.